RETOMANDO O VÍDEO ANTERIOR Tô aqui com casca de bala, metendo... É pressão, é pressão Metendo o pé aqui, com a mesma motoca Tá ali ainda, não engaste Apertou direitinho, foi aí, aí tem um tempo Preparadinha Chegando no posto aqui de Quaraci Será? Vamos ver agora Seja bem-vindo a Quaraci Agora é hora da verdade Será que tem alguém esperando a gente aqui Pra entregar a motoca Ninguém quer tomar chuva, né? Olha os moleque aí, porra Vamos lá Ave Maria, a tropa tá em peso Chama que ninguém é de açúcar Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí